O que fazer quando a criança troca letras? Lá na alfabetização a criança já começou a escrever, mas está escrevendo trocando letras, P e B, T e D, M e N, F e V, isso tudo é muito comum. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula a mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Se você quiser uma ajuda para alfabetizar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um curso muito bacana, onde a gente explora todas as habilidades de alfabetização da BNCC e temos lá atividade lúdica para todas elas e atividade escrita também. Eu até vou te mostrar daqui a pouco algumas atividades que nós temos lá. Bom, primeiro professora, é comum, é normal que na alfabetização as crianças troquem algumas letras, mas é algo que tem que ser corrigido. Não é uma coisa que é normal, é comum, então vai, vou deixar. Não, tem que ser corrigido sim, tá? Às vezes você é uma professora de terceiro, quarto ano, que está vendo isso daqui, seu aluno ainda está trocando. Então, vem comigo para você ver o que é que a gente tem aqui. Mas a gente tem que entender que no começo do processo de alfabetização, quando a criança começa a representar ali os sons da fala pelas letras, ela vai cometer alguns erros. Por quê? P e B são duas letras bilabiais, duas letras que o som parece. T e D são duas letras que os sons parecem. F e V são letras com sons parecidos. M e N, até o nome parece. Então, as crianças vão ter essas dificuldades. Como são sons semelhantes? É interessante que desde o começo a gente compare esses sons. A gente fale essas duas palavras, né? Então, se eu colocar essa letra fica assim, se eu colocar essa outra fica assim. Qual que é a palavra que você quer? Isso é importante de falar com a criança, de estar no nosso dia a dia, no diálogo do nosso dia a dia com a criança. Se colocar essa letra fica assim, lê como ficou para ela. Outra coisa interessante de se fazer é, no caso das letras em que isso é mais perceptível, mostrar a articulação da nossa fala para a criança. Então, F e V. No F, a gente sopra F, Fá, Fé, FI. E no V, a gente vibra. Você põe a mãozinha da criança aqui, olha, fala Fá, Fé, FI. Agora fala Fá, Fé, FI, não vibrou. Agora fala aqui Fá, Fé, FI, soprou. Fá, Fé, FI, não soprou. Então, F sopra, V, vibra. Até a palavra vibra, vibra porque tem V, né? Então, esse apoio de perceber a articulação, de perceber como é que se fala, vai ajudar. Tem um desafio que eu gosto de fazer com as minhas crianças, que é, coloque uma colherinha de farinha na boca, ou uma colherinha de uma farinha lá, de alguma coisa assim, e fala Farofa. Mas não pode cuspir a farinha, não pode deixar voar. E aí faz uma bagunça, faz uma sujeira, eles adoram porque faz bagunça. E eles vão perceber que não tem jeito. Pra ter jeito, você não pronunciou F, né? Então, o F sopra. Lembra da brincadeira da farofa? E aí eles vão lembrar pra sempre, tá? Outra coisa, né, que a gente pode fazer, são as atividades de sala de aula mesmo. Atividade escrita, atividade de preencher. Vou até deixar algumas passando aqui pra você ver, que a gente tem lá no curso de alfabetização de acordo com a BNCC. Então, são atividades de comparar, atividades de completar. Na atividade de completar, professor, é muito importante que essas palavras estejam inseridas em um contexto, ou que tenha uma ilustração pra dar referência pra criança. Então, é fila ou vila, né? O que que é isso que a professora tá querendo formar? Se eles ainda estão em processo de alfabetização, é muito importante ter a referência pra eles, tá? Do que que é. Essa palavra aqui é pra ficar como? Porque, às vezes, a criança não é capaz ainda de ver a lacuna ali e completar mentalmente. Então, ela precisa saber se é pra completar com F ou com V, com P ou com B, com T ou com D, e que que é pra ser formado, tá bom? Também, né, a gente pode dar atividade de completar, de associar a figura. Atividade de completar pode ser completar a palavra com a letra e pode ser completar a frase com a palavra também. Bem, associar a figuras. Então, você coloca lá, né, a palavra com as duas letras diferentes pra criança associar a ilustração. Qual é qual? O que que é foto e o que que é voto? O que que é bote e o que que é pote? Né, porque se existem as duas opções, o que que é cada uma? E ilustrar também, a criança escrever, a criança completar, a criança mesmo ilustrar. Nem sempre a ilustração precisa partir da gente. Mas sempre colocando essas palavras em conflito, fazendo a criança falar, né, as duas palavras e ouvir o som pra ela ir apurando essa percepção, essa consciência da palavra. Assim, ela vai resolvendo esses casos, né? Ela vai resolvendo essas trocas à medida que vai realizando essas atividades. Claro, você vai trabalhar os pares de letras um a um. Um dia você tá trabalhando T&D, né? Um dia não, alguns dias, uma semana você trabalha no T&D, outra semana você tá trabalhando P&B, outra semana trabalhando MN, aí tem antes de P&B também, né, e tal. Até que as crianças consigam escrever mais corretamente. Vale dar ditado? Vale. Vale fazer banco de palavras? Vale fazer banco de palavras. Separa aqui, ó, palavras com P, palavras com B, palavras com T, palavras com D. Escreve, não dá pronto e manda fazer cópia. Mas coloca ela no quadro e vai escrevendo as sugestões das crianças, depois elas copiam no caderno com a letrinha delas, fica legal, fica bacana. Depois elas podem formar frases com essas palavras, depois elas podem, né, fazer joguinhos, fazer rimas com essas palavras. Aí a sua criatividade é que vai, que vai dar sequência pra isso. Mas é importante, então, fazer essas comparações, fazer atividades de completar, de associar e tudo mais. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, né, a iluminar suas ideias aí de que atividades fazer com as crianças. Espero que as suas crianças resolvam todas essas dificuldades. Um grande beijo e até a próxima!